Olá rapaz e bem a todos vou fazer um vídeo bem rapidinho para falar um pouco da nossa última atividade, ok? A proposta dessa última atividade é construir uma sequência didática para cada ano e a gente apresentar essa sequência didática no dia 30 de novembro em uma live às nove da manhã pelo período matutino e às quatorze horas pelo vespertino. E aí a ideia dessa sequência didática é que a gente use pelo menos um recurso apresentado aqui na formação e temos um tempinho para apresentá-la durante essa live. Ok? Coloquei aqui um guia para a gente elaborar uma sequência didática, né? Nesse site aqui e já preparei as apresentações, é só vocês formarem em grupos, né? A ideia é fazer em grupos e escolher a série que você mais se identifica aí e ir construindo de acordo com o que está escrito lá na apresentação, né? É uma coisa bem simplesinha para a gente fechar esse ano, tá? Então quando você clicar vai abrir aqui, ó, a sequência didática O título, depois o objetivo, depois os conteúdos, a habilidade que vai ser desenvolvida O tempo de execução, o material necessário, como eu falei, alguma coisa que a gente viu na formação que você possa usar como recurso didático, né? E por fim, alguma referência, se você tiver usado, ok? Não esqueça aqui de colocar seu nome, né? O nome dos integrantes do grupo E aqui, ó, eu vou pegar um outro aqui feito Você pode ver as alterações feitas de acordo com o que vai sendo editado, tá vendo? Posso ver quem mexeu, a hora que mexeu, o dia que mexeu e o que fez de diferente Vou falar um pouco aqui do... Da... Apresentação, né? Como que a gente usa Então, aqui você tem arquivos, ó Compartilhar Não precisa porque já está compartilhado lá no nosso... No Classroom, né? Só se você for importar slides de algum outro lugar Você clica aqui Fazer uma cópia Se alguém quiser uma cópia pra si, né? Ou pessoal Você pode fazer uma cópia Ligar pro e-mail Fazer download É... Tornar offline Dá pra você... É... Editar É... Sentar É... Ligar na internet, né? E aqui tem um histórico de outras versões Cada vez que você mexe, aparece uma versão Então tem como você ver Aí Ok? Então aqui tem como editar Desfazer o que você fez Colar alguma coisa Pra formatar Aqui dá pra você ver Visualizar em grade O slide mestre Que você pode mexer Clicar no zoom Mostrar as guias Coisas assim Aqui você pode inserir Inserir imagens Inserir caixa de texto Áudio Vídeo Forma Né? Vamos ver a forma aqui Pode colocar uma forma Ó Né? Pode inserir uma forma Você pode inserir Uma imagem Direto da... 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 Inferir na sua apresentação Ok? E aí ó Colocar o tamanho que você quiser Bebele? Bem... Aqui é pra você ficar mais um slide Se você precisar Duplicar o mesmo Ou um novo slide Ou excluir Ou pular E aqui na hora de organizar Né? Como já tá organizado É preciso Algumas ferramentas de ortografia Digitação por voz Pode digitar Usando a voz E aqui alguns comprimentos Então é bem simples de usar Quem não tá acostumado a usar aí A apresentação, né? É... Powerpoint É bem simples de usar E fica gravado tudo lá Só tomem cuidado Porque como nós vamos fazer em grupo, né? Tudo que você mexer Você tá mexendo Tudo que você tá mexendo Tudo que você tá mexendo O trabalho do grupo inteiro Então preste atenção nisso aí Aqui tem como você colocar pra apresentar Ok? Tipo da sequência Então Vou colocar como apresentar Pra sair da apresentação Basta clicar em ESC Ok? Pra você ver as edições Que houve Só se mexer ali em edições Tá vendo? Eu mexi hoje de manhã Tô mexendo agora Ok? Aí dá a última aqui As últimas versões Voltar aqui pro normal Só se você clicar aqui Ok? Então É... Essa é a ideia Pra nossa Última atividade De formação Ok? Paz e bem a todos Até mais Tchau